Brasa Marítima e Gorleiro, machuas, quilos, cavalo, corre muito, hein, tá sempre ali. Talburga, Azul, Estrelas Brancas, menos meia, menos meia, Abitraldo, Rui Aventura no peso, Portista, Estúdio, Conselho de Baião no peso, Furacão Veloz, lá do Estúdio Bandeirantes, Aras Baga, todos colocados. Guardiola no primeiro. A atenção foi dada a partida para o Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro e a partida foi excelente. Autoridade máxima toma a ponta, vai livrando cabeça, pescoço, meio corvo, levantar em Dalburga, avança por fora e Dalburga toma a ponta, vai livrando um corvo, levantar em Giordano, corre próximo em terceiro, autoridade máxima, corre em segundo, Janígero, em quarto, lá por fora, na quinta, colocação, coração, latino, em sexto, junta a cerca interno, educado na sétima, colocação, corre Guardiola, em oitavo, Gorleiro, nono, corre, Poudre, rodo, em décimo, latino, em décimo, primeiro, arbitral, na ponta, Dalburga, mantendo um corvo, levantar, autoridade máxima, corre em segundo, em terceiro, aparece Giordano, em quarto, Líquido e Lovra, na quinta, colocação, Janígero, em sexto, coração, latino, em sétimo, junto a cerca interno, corre o cavalo Guardiola, em oitavo, Poudre, Gorleiro, em nono, Forever, Book, em décimo, Risolini, em décimo, primeiro, Poudre, rodo, em décimo, segundo, corre, latino, em décimo, terceiro, arbitral, em décimo, quarto, Art, Variety, muito se aproximada da curva de chegada, conforme a curva de chegada, entram pela reta final do Grande Prêmio Estado, Rio de Janeiro, Dalburga, junto a cerca interno, tem um corpo levantar, autoridade máxima, corre em segundo, avança Guardiola, por fora, vai tentando a terceira, vai tentando a segunda, autoridade máxima, tenta a primeira colocação, Gorleiro, ficou mal, frente às tribunas especiais, autoridade máxima, sacou cabeça de vantagem, Guardiola, avança por fora, e Guardiola vai tentando a primeira colocação, autoridade máxima, Guardiola, Dalburga, corre em terceiro, com Risolini, e Jerry Special, mas, Poudre, Rode, Poudre, Rode, avança por fora, o Poudre, Rode, avança por fora, vem junto com Risolini, o Poudre, Rode, domina o livro, cabeça, pescoço, meio, corvo, um corpo de vantagem, Risolini, corre em segundo, em terceiro, Jerry Special, com o Art, Variety, em quarto, cruza, uma faixa final, Poudre, Risolini, Guardiola, Art, Variety, Gorleiro, ou autoridade máxima, Jerry Special, depois por ali, Portista, seguem-se arbitrando. Vai receber, não pode as homenagens merecidas pela vitória do seu cavalo. Marcelo K12, como digo sempre, senhores, está atravessando a fase profissional extraordinária, Aranjo, que é maduro, sabe correr, sabe onde deve correr, vem na hora certa, com uma tocada muito ritmosa, sem ser, muito ritmosa. Magnífica direção de Marcelo Cardoso. Eu farei agora a entrega ao proprietário. Meus parabéns. Aras lá, madrugada, representante do Aras lá, madrugada. Alde Guignone, mais uma vez, campeoníssimo de Guignone, parabéns. E o Marcelo Cardoso, pela bela direção. Parabéns, mais uma vez, parabéns a todos. Muito obrigado, boa tarde. Até aí, feita a premiação, vamos voltando para a Cidade Jardim, mais um páreo do SimuCast. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.